Eu vou seguir Uma luz lá no alto Eu vou ouvir Uma voz que me chama Eu vou subir A montanha e ficar Bem mais perto de Deus E rezar Eu vou gritar Para o mundo me ouvir E acompanhar Toda a minha escalada E ajudar A mostrar como é O meu grito de amor E de fé Eu vou pedir Que as estrelas Não parem De brilhar E as crianças Não deixem de sorrir E que os homens Jamais se esqueçam De agradecer Por isso eu digo Obrigado Senhor Por mais um dia Obrigado Senhor Que eu posso ver Que seria de mim Sem a fé que eu tenho em você Por mais que eu sofra Obrigado Senhor Mesmo que eu chore Obrigado Senhor Por eu saber Que tudo isso me mostra O caminho que leva a você Mais uma vez Mais uma vez Obrigado Senhor Por outro dia Obrigado Senhor Que o sol nasceu Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Pelas estrelas Obrigado Senhor Pelo sorriso Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque o sol nasceu Porque estamos juntos Mais uma vez Porque estamos concluindo Mais um ano E vamos entrar No ano novo Gratidão Por tudo Senhor Essa é a marca Deste programa Despertai para o amor De fim de ano E eu quero saudar você Que está conosco Nesta hora E desejar que permaneça aí Nós queremos Perceber Um pouco Fazendo uma retrospectiva Na nossa mente Sobre como vivemos O ano de 2019 Para que nós possamos Iniciar com o pé direito O ano novo Estão junto Estão junto comigo O Leonardo Velho Soares E o Eduardo Moraes Que também É um dos músicos Que nos acompanha Eu queria Inicialmente Que vocês Rezassem comigo Esta oração Que você pode Acompanhar agora Bom Deus Bom Deus Nós estamos Iniciando Um novo ano Ele ainda Está puro E tocado Portanto Teremos algo novo Diante de nós Concede-me Atenção Para que eu receba Com um coração Novo O novo Que tu me ofereces Renova Senhor Meu coração Com teu Espírito novo Abençoa Este ano Para que seja Um ano De ventura Curando O que está Ferido Unindo O que está Partido E abrindo O que está Enrijecido Para uma nova vida Que venha 2020 E que sejamos Cada vez mais Agradecidos Que possamos Evoluir Sempre mais Como seres humanos Diante da necessidade Da gratidão Por aquilo que passa Por aquilo que Deixa marcas E pelas páginas Que nós precisamos Virar Você tem o hábito De agradecer Pelo dia Que você vive Você já agradeceu Pelo ano Que já está Passando Por tantas bênçãos Que aconteceram Quanta gratidão Por aquilo Que vivemos Pelas pessoas Que encontramos Experiências Que fizemos Que nos alegraram Ou não Mas que de alguma Forma Marcaram o coração Gratidão Pelas oportunidades De amar Que nós tivemos E a oportunidade De amar Nós a temos Todos os dias Quanta vida Queremos Em 2020 Você sabe Que para Estarmos cheios De vida Não precisamos Fazer muitas coisas Mas sim Precisamos Estar ligados A fonte Da vida Para termos vida Precisamos Estar ligados A fonte Da vida Busque a Deus Ele É a vida Repita comigo Agora Essa frase Aqui Obrigado Deus Amor Por tudo O meu coração Exulta De alegria E agradece A ti Por tudo O que Vivi A gratidão A gratidão É aquilo Que Nos move Nos faz viver Nos faz viver Melhor Nos faz buscar O melhor Todos os dias Por isso Antes de se queixar Muito Esse ano O padre Foi ruim Esse ano Eu quero que passe logo Esse ano Eu tive tantas Experiências Desoladoras Eu tive tantos Problemas Esse ano Agradeça Pelas coisas Boas Que você Viveu E não só Dizer Que tudo Foi ruim Como diz Essa canção Aqui Do Roberto Carlos Que nós vamos Continuar cantando Mais uma vez Obrigado Senhor Por outro dia Obrigado Senhor Pela esperança Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Por isso eu digo Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pelo sorriso Obrigado Senhor Pelo perdão Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Mais uma vez Obrigado Senhor Obrigado Senhor Pela natureza Obrigado Senhor Por tudo isso Obrigado Senhor Agradeço Obrigado Senhor Quando o seu coração Está pleno de gratidão Qualquer porta Aparentemente fechada Pode ser uma abertura Para uma bênção maior Quando o seu coração Está cheio de gratidão Mesmo as portas Aparentemente fechadas Podem ser uma possibilidade De uma bênção maior Tem um autor que diz assim Cada adversidade É uma semente Para um bem maior E é muito importante Que a gente Perceba Que aquilo Que a vida É uma construção E que num ano Nós podemos lançar Muitas sementes E muitas coisas Acontecem em nós Que podem ser sementes Para um bem maior Como dizia E diz a escritura Naquela passagem Da bíblia Que diz assim Eis que o semeador Saiu a semear E quando semeava Uma parte da semente Caiu Ao pé do caminho E vieram as aves E comeram-na E outra parte Caiu em pedregais Onde não havia Terra bastante E logo nasceu Porque não tinha Terra fecunda Mas vindo o sol Queimou-se E secou-se Porque não tinha raiz E outra parte Caiu entre espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram-na E outra Semente Caiu em terra boa E deu fruto Um a cem Outro a sessenta E outro a trinta Quem tem ouvidos Para ouvir Diz Jesus Ouça Nós somos convidados A lançar sementes Que semente boa Você guarda Do ano que está passando O que você quer carregar Como semente Para que ela vá Crescendo Frutificando Nos próximos anos Aquilo que não é bom Tira E ainda Que sementes Você quer Lançar No próximo ano Que projetos Você tem Que propósitos Você tem É importante Que cada um Pense No que recebe E no que deixa Aquilo que não é bom Nós vamos deixar de lado Porque nós queremos Sementes Que deem Bons frutos Eu creio Na semente Lançada Na terra Na vida Da gente Eu creio No amor Eu creio Na semente Lançada Na terra Na vida Da gente Eu creio No amor No canto Sonoro Da ave Que voa Liberdade É um grito Bem alto Ressova O jovem Que busca Esperança Se faz A semente Que nasce É vitória Da paz Eu creio Na semente Eu creio Na semente Lançada Na terra Na vida Da gente Eu creio No amor Eu creio Na semente Vamos para um breve intervalo E já voltamos Eu creio Na semente Lançada Na terra Na vida Da gente Eu creio No amor Eu creio Na semente Lançada Na terra Na vida Da gente Eu creio No amor No amor Lançada 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 Ando devagar Porque já tive Pressa E levo Esse sorriso Porque já Chorei demais Hoje Me sinto Mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito Pouco Eu sei Ou nada Sei Conhecer As manhas E as manhas O sabor Das massas E das maçãs É preciso Amor Pra poder Pulsar É preciso Paz Pra poder Sorrir É preciso A chuva Para flore Penso Que cumprir A vida Seja Simplesmente Compreender A marcha Ir tocando Em frente Como um velho Boiadeiro Levando A boiada Eu vou Tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer As manhas E as manhas O sabor O sabor Das massas E das maçãs É preciso Amor Pra poder Pulsar É preciso Paz Pra poder Sorrir É preciso A chuva A chuva Para flore Estamos de volta No programa Despertar E para o amor Deste fim de ano Logo mais Novo ano É preciso Tocar em frente É no amor Que a gente Faz a vida Pulsar Só que é hora De virar a página Para um novo ano Seguir em frente Que maravilha Poder recomeçar Abrir a mente O coração Para uma nova esperança Os ciclos Que terminam Eles tem essa força Sobre nós Nós podemos Virar páginas E só recolher Aquilo que aprendemos As lições Aquilo que guardamos Na mente Mas vira a página Certamente Muitos fazem Propósitos Mas faça Poucos propósitos E Aqueles que você faz Tente cumprir Para você mesmo É um tempo De graça De meditação De revisão De vida De renovação Das motivações Que sustentam Os nossos passos Novo ano É um novo ciclo É uma oportunidade De crescimento Como tudo É oportunidade De crescimento Porque como eu digo Sempre as adversidades São uma oportunidade Para um bem maior O novo ano Ele quer trazer Para nós Essa oportunidade De crescimento Você já pensou No que você quer ser melhor No próximo ano Quais os seus planos Seus objetivos Você tem algum plano Pessoal Também de crescimento Humano Espiritual Na relação Na relação Com a família Na relação Com os outros Na gratuidade Ou você Faz mais planos Econômicos O balanço Seu Quando o ano Não é bom É só um balanço Econômico Ou é um balanço Pessoal Já disse para você Pode acontecer Pode acontecer Coisas negativas Podem Mas isso não impede Que seja Um dos melhores anos Da sua vida Só não esqueça De dizer a você mesmo Que em 2020 Você quer amar mais Bem mais Quer evoluir Como ser humano Que você quer a vida Como um rio De água viva De águas claras E limpas Que você quer beber Água boa Uma vida cheia De esperança Olhando E caminhando Sempre em frente Caminhar com esperança Olhar sempre Para Jesus Também Que é a fonte Da esperança É nele Que nós Encontramos Água viva Eu quero um rio De água viva Eu quero um sopro De esperança Minha alma segue Não se cansa De caminhar Eu quero um rio De água viva Eu quero um sopro De esperança Minha alma segue Não se cansa De caminhar Como viver bem E ter um ano melhor Como? Vamos fazer o quê? Uma das coisas Seja honesto com você mesmo Seja verdadeiro com você mesmo Uma das coisas Mais importantes da vida É quando nós Buscamos a nossa verdade E nós manifestamos Aos outros A nossa essência Essa é uma Depois Seja responsável A vida É uma construção Por isso Eu preciso ser responsável Com aquilo que faço Com aquilo que digo Ter responsabilidade Com as pessoas Com quem eu disse Dei a palavra Seja responsável Aprecie também O que você tem De bom Aprecie o que você tem De bom Perceba Seja responsável Aprecie também Até a próxima Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A alma fortalecida pela oração, pelo silêncio, deixa você forte Nós podemos nos unir mais profundamente a Deus Vamos cantar mais uma estrofe daquele Jesus é vida Vencendo toda a morte Mudando a nossa sorte Livrando-nos do mal Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar Eu quero um rio de água viva Eu quero um sopro de esperança Minha alma segue e não se cansa De caminhar E aqui diante do presépio De Natal Que permanece os presépios até dia 6 de janeiro Eu quero desejar pra você Uma virada de ano maravilhosa Que você perceba aquilo que foi bom nesse ano E tenha um maravilhoso 2020 Na presença de Jesus Que é a fonte da água viva Que é o rio de água viva Que você possa evoluir como ser humano E ter sempre a luz Que inspira a tua vida Te fortalece todos os dias do ano Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Jesus Menino Em tuas mãos Colocamos o novo ano que inicia Para que ele seja bom para todos nós E nós tenhamos Alegria e felicidade no coração Porque é isso que tu queres Te agradecemos Por nos ter acompanhado em 2019 E nos fortalecido em todos os momentos Sobre todos E sobre o teu ano Dê-se a benção de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E assim, nós queremos agradecer a você Que esteve junto esse ano Aqui está o Léo e o Eduardo E eles também Com a música e os violões Agradecem E nós agradecemos muito Que você tenha acompanhado Esse programa E queremos dizer que continue conosco No próximo ano Feliz ano novo Só terminamos com aquela Aquela Este ano eu quero paz no meu coração Este ano E sempre quero paz no meu coração Quem quiser ser meu amigo Que me dê a mão Quem quiser ter um amigo E me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi E com ele caminhamos todos juntos E com ele caminhamos todos juntos